Música A gente conhece tua história, sabe de onde você veio, tudo que você passou para chegar até aqui, o projeto social do seu pai, o que passa na tua cabeça agora que você tem a maior conquista da tua carreira? Exatamente tudo isso, o projeto do meu pai, as pessoas que eu perdi para o tráfico, ou amigos meus, pessoas que estão lutando pelos seus sonhos, e também morar fora do país, passar frio, sem comer às vezes direito, sem dormir direito, pensando, pô caraca, será que vai dar certo? Tudo isso desabou na quadra depois que eu fiz o último ponto. Essa vitória representa o seguinte, se eu conseguir sair da chacrinha, e morar fora do país, aprender inglês, aprender outras culturas, aprendi várias, um pouco de francês também, arranho um pouco de cada. Então se eu conseguir tudo isso, por que não? As pessoas que sonham com um emprego, sonham com uma vaga, sonham em ser atleta profissional, eu acho que eu sou um exemplo de que trabalha, conquista, consegue, um dia consegue. Tem alguma coisa que você gostaria de falar para o seu pai agora, depois dessa medalha de ouro no peito? Pô pai, muito obrigado por me ensinar grandes lições, me fazer acreditar que nada é impossível, eu quero, eu posso, eu vou conseguir, conseguir o que? Me superar. Meu pai criou essa oração e todo dia ele faz na Miratus e se não fosse por ele, eu não teria essa garra de brigador, acho que puxei do sangue do meu pai.